Opa, oi ok, não ouvi não, o que foi que teve? Ele disse que eu falei pra ele, pra ver se eu faço mais coisa do que ele. Gente, eu tô fazendo um vídeo diferente, mas tem gente falando de bolo aqui, que tá um mais gostoso que o outro, não tô conseguindo entender. Pera aí. Filma aí quantos do avianado aqui. É o que? Filma aí, mostra se eu sou o quanto tu avianado. Tá bom Lucas, bolo aí? Ah, e você tá fazendo o que aqui, irmão? Tá jogando, né? Assação é de graça. Você sabe que a hora aqui é 30 reais, né? Nesse PC aqui a hora é 30 reais. Mascara ou melhor? Não, opa na live agora. Como é isso? Sexy e privê. E aí, mãe? Você tá jogando aqui? Não, tá comendo pastel. Que jogo é esse que você tá jogando? LoL. É LoL esse? Não sabia que LoL você cair agora no nexus de avião, não. Cai na base inimiga. Ah, já de avião? Ei. 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 Isso é pra ele fazer outro. Vai ficar na dúvida. Eu duvido que ele consiga. Não sei não. Não sei não. Pois é, quando eu faço o recheado. Não, Luca, vou te contar a Rezada. Isso aí, ela foi tentar o primeiro bolo, ela foi tentar fazer um bolo vulcão. O branco, antes desse, ela fez a cauda toda... Eu falei aí. Não, deixa eu falar. Ela fez a cauda toda... Eu falei aí. E tá ele lá no meio e fica assim, ó. A cauda tá muito, muito fina. Não sei o que eu falei, rapaz. Deixa minha parada, deixa minha parada aqui que eu faço. Aí, quando o bolo esfriou, a cauda ficou mais grossinha. Aí, ele... Tá na delícia. Eu falei, não. A cauda tá muito fina. Não coma, não. Otária. Pedro. Por que você está jogando LOL, Pedro? Porque LOL é vida. Mas, isso não é joguinho de gente, Pedro. Pedro, isso não é jogo de gente. Por isso que eu jogo esse jogo, Pedro. Aham. Você tem que jogar a pub, Pedro. Eu também. GTA, Pedro. Também jogo. E você também tem que jogar LOL, Pedro. Também jogo. Eu jogo. Você joga LOL mesmo, Pedro? Jogo. Tem certeza, Pedro? Sim. Ai, ai, viu, Pedro? Você já morreu, Pedro? Ainda não. 0 barra 0 barra 0. É 10 barra 10, pô. Ai, ai. E você, irmão, tá fazendo o quê? Bota no LOLzinho, ó. É pra você que você tá jogando CS. Quase isso. E você gosta de jogar aqui na loja? Oi. Você gosta de jogar aqui na loja? Gosto sim. Muito bom. Qualidade. É? Qualidade. Tô focando bem suas espinhas aqui. Vai sair bem no meu vídeo suas espinhas. Tá de boa, tá de boa. A gente acostuma. Tá com medo de jogar que você não tá andando? Não. Se andar não é pra frente, né? Hum. Ai, ai. Pedro. Você fica nervoso quando eu fico aqui perto de você, Pedro? Eu não. Por que você não fica nervoso, Pedro? É... normal. Pedro. Só aquele feijão cheio de carne. Pedro. Meu Deus. Você já conhece o Gabinete Confundo e Fingido da Gameworks, gente? Olha que lindo, mano. Isso mesmo. Você encontra no site da Flitz, tá bom? Pedro. Esse seu LOLzinho está estranho, Pedro. Você está jogando de monoí, Pedro? É. Por que, Pedro? Porque nessa conta eu não tenho que cair. Por que você não aperta o A pra poder cair, tá, Pedro? Porque eu não sou a DC. Por que o seu óculos, Pedro, tem o nome de um carro frontier, Pedro? Porque eu gosto de usar carros. Mas carro não usa no óculos, usa no asfalto. Não. Mas o meu diferencial... Isso é sem graça, Pedro. É, nas formas. E você já se ampara? Ampara. Se você vai cair assim, é um amparo, tá ligado? É um amparo às pessoas. Por que você está levando com essa cara, Jússi? Ei, meu amorzinho. Eu sei. Tudo bem com você? Ei, mãozinha de bebê. Não entendi. Minha mãe é grande. É. Olha isso. Até assim sem medir. Minha mãe é maior que a tua, mãe de bebê. Agora deixa eu filmar seu pé para o povo ver seu pé. Meu pé ali é colabia. Vinícius. Você já morreu, Vinícius? Ainda não. Espera aqui. Vinícius já precisou jogar. Por que esse jogo é chamado de Pub de Pedro? Ei, Vinícius, por que é Pub de nome desse jogo? Não faço ideia, olha aí. Eu não estou expirando. Eu estou falando com o Pedro, não com você. O problema é seu. Lucas, enquanto você faz as contas eu atrapalho. Você está fazendo o cálculo de quem, Lucas? Nota fiscal. Para que nota fiscal, Lucas? Minha 25. Todos os produtos da Fleet saem com nota fiscal, Lucas? E garantia. E garantia. É isso aí. E você já acha? Eu não garanto nada. Eu vou até virar, peraí, que eu quero... Não vai conseguir enquadrar não, pô. Tua peça é muito grande. E ninguém está te perguntando nada. Tem que ir botar lá do outro lado para conseguir enquadrar a tua peça. Mas, olha, gente. Só para lembrar vocês. Todos os produtos da Fleet saem com nota fiscal e garantia. Saia daqui, Joyce. Estou falando com o meu público agora. Então, cara, não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, seu favorito. Mas foi um vídeo meio louco aí para descontrair vocês, tá bom? Beijo. É nóis e tchau. Como é que pausa isso aqui agora?